Olha só mais uma vez aonde estou No bloco de nota aqui no meu computador Escrevendo tudo o que você fez comigo Bebendo e chorando, tentando ficar tranquilo Quantas noites eu já fiquei sem dormir Me lembrando quando você tava aqui Minha cama agora está bem maior Você se foi e eu fiquei na pior Você disse que me amava Mas o pior é que todas elas disseram o mesmo Prometeu não quebrar meu coração E como sempre eu estou juntando os cacos Aqui no chão Juntando os cacos que ficaram aqui no chão Só queria que você segurasse a minha mão Que para os meus problemas você será a solução Pela que você mentiu, partiu meu coração E como sempre eu estou julgado aqui no chão Por mais que eu tentasse, sou o que ia dar certo Às vezes demonstrava ser um cara muito cético Eu sigo lá na nossa história, vou deixar pra depois Meu coração nunca conseguiria amar Por mais que eu estou juntando os cacos que ficaram aqui no chão Por mais que eu tentasse, sou o que ia dar certo Às vezes demonstrava ser um cara muito cético Eu sigo lá na nossa história, vou deixar pra depois Meu coração nunca conseguiria amar Por mais que eu estou juntando os cacos que ficaram aqui no chão Por mais que eu estou juntando os cacos que ficaram aqui no chão Por mais que eu estou juntando os cacos que ficaram aqui no chão